Olá pessoal, eu sou José Patrocínio Dantas Neto, do estado Rio Grande do Norte, na região do Ceridol, onde moro no município de Parelhas, na zona rural povoado de Santo Antônio da Cobra. José saiu lá do povoado de Cobra, no interior do Rio Grande do Norte, para Brasília, quando foi escolhido como um dos jovens senadores em 2014. Ele participou de um concurso de redação e foi um dos 27 estudantes selecionados para conhecer o dia a dia de um senador. O adolescente entrou bem no clima da vida política. Relatou o projeto. O projeto vincula o recebimento da bolsa ao bom rendimento escolar e a frequência às aulas. Por esses motivos, o projeto merece aprovação no que diz respeito ao mérito. Falou das propostas para a sua região. Lugar tranquilo, pequeno, 750 habitantes. As pequenas prefeituras têm uma grande dificuldade de pagar o piso salarial dos professores. Então vou recorrer, já existe esse critério, interrogar o governo federal por que é que eles não ajudam os municípios. E conheceu de perto toda a rotina do Congresso. Pois é, parece que o José pegou mesmo gosto pela coisa. Nas eleições deste ano, ele foi eleito vereador de Parelhas. Aos 19 anos, ele é o parlamentar mais jovem da história da região. Agora o desejo de ser político vem desde a infância. Sonho que ficou ainda mais forte depois da visita ao Senado. Eu tinha 7 anos de idade quando já queria ser político. Recordo que na campanha de 2004, uma campanha municipal, aqui em Parelhas, eu já tinha o desejo de entrar pela política e perguntava aos meus familiares como eu faria para eu poder ser um político. E falavam que teria que filiar um partido e assim por diante. Uma coisa é certa, o jovem vereador eleito não descarta retornar um dia ao lugar onde tudo começou. Como é um sonho meu de criança entrar na política, vou continuar lutando cada vez mais para que eu possa crescer a cada dia. E quem sabe ainda chegar ao Senado Federal da República. E quem sabe ainda chegar ao Senado Federal da República.